Qual é, pai? Toma um godazinho. Quanto? Pode encher isso aí pra ele. Tá louco, pô? Ferrou tudo. Não bebo, cara? Não bebo, cara. Não bebo? Não bebo. Não bebo. Não bebo, não bebo, não bebo, não bebo, não bebo, não bebo. Não bebo, então? Não bebo. Não bebo, não bebo, não bebo, não bebo. Não bebo, não bebo. Ô, Sérgio. Quem não bebo? Quem não bebo? Tu não passa o que foi, filho, senhora, velho. É vermelho, não, bô. É vermelho, não, bô. É vermelho, minha filha, bô. É vermelho, meu filho. Foi pra jogar mais rápido. Ficou em vermelho. Ficou em vermelho. Ficou em vermelho. É quando ele acordar, pro senhor ele vai rolar, pai? Não, velho, já, já. Vai começar a subir o álcool. Saca aí, pai, pra nós ver como é que tá. Ficou bem de vermelho. Ficou bem de vermelho. Como é que ficou esse trabalho aí de finalização, velho? Ficou bem de vermelho. Galera, esse é o shape do alemão atualizado, né? Você que tá no meu canal, o Med não ficou de preguiça de vir pra cá, né, pai? O que que você achou, pai? O Med me enche o pelo de beijo. Olha lá, pai. E não tava aparecendo até agora. Bebe outra, irmão, bebe outra, bebe outra. Caralho, as costas, pai. E aqui foi a massagem, pô? Foi, foi da massagem. Doeu? E aí, pai, o que você acha? O meninão vai subir ou não vai? Vai. O que você achou do seu físico? Ó, o teto. 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 Olha aqui, o teto que encheu aqui, ó. O superior, o anterior dele. Galera, então é isso aí, ó. Quinta-feira. Quando ele tá naquele dia? Sexta-feira agora, não. Hoje é quinta. Quinta pra sexta, meia-noite e meia. Esse cara vai rolar bruxaria, pai. Vai bater o shape ou não vai, velho? Vai na seleção, né? Não, tá me desafiando, né? Vai fazer um pump? Vai. Vai fazer um pump pra gravar, já que não vai sair no canal da Elite. Sai no nosso, amanhã sai. Esse é o shape de hoje, se mudar, sai. Amanhã, a hora que você chegar do rolê, vai gravar ele, pai? Dá pra gravar. O que foi, pai? Desafio aí. O que é que vai ser hoje? O negócio é o seguinte, hoje eu vou bugar as meninas, parceiro. 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 Hoje eu vou bugar as meninas. Que que foi? Vai ficar lá de cadê lá, bro, segurando as velhas. Caramba. Hoje nós vai bugar as meninas, porque amanhã... Vai enxergar passando o rodo mesmo? É, porque amanhã vai começar as bruxarias e nós vai enxergar aí. Nós vai aproveitar hoje pra pegar o que nós temos que pegar de menina. Vai ser pegando geral mesmo, hoje mesmo. Eu quero ver, velho. Você duvida? Pode ser lá? Cinco então. Cinco então. Pegar uma. Não, não. Melhor. Melhor. Se eu pegar uma mina no rolê, você estatua Fabrizis. E aí, pai? Chamo. Chamo. Ó, tá gravado, velho. Foda-se. Não vai. Pai, nem que eu pague a moé, você vai pegar amanhã hoje, velho. Vai pegar a moé hoje. Vai pegar a moé hoje. Pagado não. Pagado não. Tem que enxergar. Tem que enxergar. Tem que enxergar no talento. Pagar? Vai. E aí, pai? Deu um pump aí? Vai mais pra luz, pra lá, pra cá. É assim que você quer ficar ou melhor, pai? Ass. Bugou, pai. Nossa. Eu quero que essas veias aí, ó. Erro quatrocentos. Falar pra você que dava até pra competir, pai. Tá melhor. Eu falei, se ele batesse um pump subir. Olha lá. Olha no espelho, velho. Vem mais pra perto, pai. Olha, deu a sério que ele fez. Escolha da pump, eu não tenho a mão, velho. Por que você não bateu? Escolhi a competição e subir. Vai subir na feira do Felipe, pai. Brasil. Olha, duas séries que você fez. Olha o pump que te deu. Olha aqui, ó. Imagina, pai. Bruxaria. Já começou já, pai? Já tá dando ideia já, pai. Você não para, velho. Caralho, bicho. Tá brabo, hein, pai. Chegou pra bugar tudo. Chegamos aí, rapaziada. Vila Country. Fideliza no like aí. Vamos ver no que vai dar isso, mano. Será que a galera vai tatuar o Fabriziz aí, mano? Vai ter que tatuar o Fabriziz. Pai, senão nós vamos ter que pagar um, dois, três, quatro... Mais três. Mais três? Quem tá vindo lá? Derrota... Derrota o bike e... O bike só. Eu só. Então, seis. Seis vezes seis, dá três e sessenta. Vai chegar junto, vai? Vai chegar junto, pai? Tá aqui. O cara falou, só liberam um homem e o resto moé. Você não moé? Vai ter que pagar. Solta o meu cabelo, filho. Aí eu quero ver me negar. Eu faço um barrafo aqui. É, pai. Vai descer a garrafa pra nós lá, um baldinho? Bora. Ele vai se babar todo. Se babando toda a sua história. Não, eu babei só naquela hora, só, filho. Então, é isso, rapaziada. Vídeo novo se iniciando. Tô agora na hora. Tô aqui no Vila Country. Vamos tentar entrar. E vamos tentar fazer os dois pagarem tatuagem. Porque se Fabrizis pegar uma mulher... Não, tatuagem, pai. Tá dito e gravado. Já falou, viado. Vai fazer tatuagem hoje. Foi dito e gravado e ninguém mencionou mina bonita. Pega uma mina, tatua a Fabrizis. Uma mina bonita. Se for a mina mais top do rolê, eu vou tatuar. Não, isso não foi mencionado. Não, não foi mencionado. Uma mina top pra ele pode ser mina feia pra mim, pô. Ah, então. E aí? Cara, o Fabrizis pega umas banguelas. Eu vou pegar uma mina top. Aí você vai ver. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar isso aí, pai. Tá quieto, pai. Pô, eu sou o mais quieto, mas eu sou... E aí? Eu sei, eu vou descendo. Como nós tá, felaz. Olha a visão do cara. Olha como que é a parada, pai. Nós tá com moral no Vila Calta ou não tá, pai? Tá com moral ou não tá, pai? Olha o tamanho do gigante aí que liberou pra nós. Manda ou não manda? Pai. Se ele chamar pra sair, tem que sair. Vai dropar esse cara, pô. Tem que sair, ah, não dá, né? Pega aí, pai. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e você vai fechar uma vodka pra nós. Ah, é sempre eu. É porque esses arrombados aqui não fecham? Porque o Fabrizis tem dinheiro. Eu sou pobre e louco. Quando você tem a carteira aí, deixa eu ver. Abre a carteira, abre a carteira. Eu sou pobre e louco. Deixa eu ver. Quanto você trouxe? Fim do encontro. Fim do encontro. Abre a carteira, pai. Eu sou pobre e louco. Quanto? Não tem nem RG. Quanto? Dois. Tem mais. Dois. Quatro. Dois. Vinte. Vinte. Tem mais dinheiro que eu. Cinquenta. Cinquenta e cinquenta. Tá com cem conto, pai. Sim. Mas o bike é das consultorias, pai. Tá na moeda, velho. O bike é das consultorias. Quatrocentos contos consultorias pro bike ficar cheipado. E a assessoria de marketing aí, mano? Cadê o nosso marketing? Tem verbo pra rolê? O marketing tá fraco. Então é isso aí, rapaziada. Tamo no Vila Couto e vamos curtir o rolê hoje. Hoje é show de quem? É Yasmin, mano. É nóis. Tamo junto. Queria agradecer ao Marcio aí que liberou nóis também. É da... O que é o Marcio aí, pai? É tudo? Oi? O gerente? Dono? O que é o Marcio aí? É gerente. Gerente, pai. Liberou nóis. Tamo junto. Ele tá treinando, é nóis. Cadê, pai? Só na breja, né, pai? Hoje é o último dia. Último dia. Despedida aí, ó. Vamos, cara. Vamos, pai. Whisky puro. Whisky puro. Whisky puro, mano. É nóis é lixo. Seus drogados de merda. Esse é Guaraná. O que é isso? Work, bro. Um... Suaco dele é impossível. Despedida aí, ó. Meu Deus!